Alguns dias depois, há mais um tipo de tempo, eu e meu irmão Peter, nós fomos aventurar e alguém, aconteceu alguma coisa, aconteceu nessa floresta e nós fomos ver e não sei o que aconteceu Mas, alguma coisa aconteceu misteriosamente nessa floresta e alguma coisa tem nessa floresta E, mas, como nós somos detetives, nós precisamos derrotar esse monstro ou alguma coisa misteriosa que está nessa floresta E, e eu e meu irmão, nós tentamos enfrentar esse bicho Episódio de hoje, Island Book Episódio de hoje 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 Ai, não, sai, sai, sai Ai, meu Deus, não Ai, ai Me pegou, de jeito Ah, não Me pegou de jeito, ah Ah, não, não Ah, Peter, socorro Ai, vai, logo Ah, não, me ajuda, Peter Rápido Peter Me ajuda Boa Cadê ele? Quase morri Irmão, valeu Tá Aqui, aqui Cadê você? Ah Valeu A fogana tá ligada Isso Isso, peraí Isso é diferente Tá Bora Cadê 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 o bicho? Cadê ele? Quase eu morri Tá Mas Tá bom Tá bom Tá bom Valeu Tá Por que eu? Tá Não Não O que é o Peter? Não Oi Oi Pera Pera O que aconteceu com ele? Peter? Cara Ele sumiu Ele sumiu Ele sumiu Simplesmente Ele sumiu Ele sumiu Cara Como? Como? Como ele sumiu? Me explica Uhum Uhum Tá Ele sumiu Tá Não vou fazer Nenhuma ideia Pera O que? Tu achou um livro É do pai Aqui O que ele explica? O que esse livro explica? Tá Como assim? Como assim? Tá Como assim? Nós somos detetive Nós precisamos Investigar esse caso Pai Ele quer Que nós investiga Esse tipo de caso? Como assim? Ele quer Investigar Esse caso Enorme Tá Nós precisamos Investigar Esse tipo de caso Novos E tipo Não tem como É absurdo Deixa eu desligar Minha lanterna aqui Tá Tá Eu tô Eu tô Entrando no carro Eu tô aqui Cara Como? Como eles Querem Investigar Esse tipo de caso? Tá Eu tô Entrando no carro Entrei Só tu Entrar aí Entrei Uhum Calma aí Que? Tipo Esse caso É diferente Porque Calma aí Deixa eu pesquisar Mais alguma coisa Aqui Tá Peter Porque tipo O livro fala Diferente Mas Eu tô pesquisando Aqui E não tá Dando diferente Uhum Eu sei Eu sei Tá Vamos lá Liga o motor Aí Liga Vamos lá Vamos nessa E eu tô Tentando ver É diferente Pera Nossa Vamos nessa Vamos nessa Vamos lá Tem um caso Aqui Tem um caso E vamos nessa Vamos lá Porque tem um caso Mostrando Que é perto daqui Porque É É É É Em outro Pera Não É Pera É uma casa Tá Porque Vamos lá Porque tipo Tá mostrando aqui Tá ficando de manhã Vamos lá E Aqui Tá Eu sei É 90 km Vai demorar um pouco Então Bora nessa Vamos lá Tchau Tchau Tchau